Assim, passei no concurso desse tempo, né, como eu tava estudando, passei no concurso e aí pensei, não, resolvi minha vida, né, eu tava totalmente pegado ainda, né, a questões materiais e aparência, né, então, resolvi minha vida agora, eu tenho um salário bom, emprego bom, status, aquela coisa, beleza, voltei pra vida boa, dizer assim, né, voltei a sair e tal, festar, essas coisas e aquele vazio foi aumentando, um vazio, né, esse vazio que grande parte das pessoas sentem, né, acho que é um problema específico, mas é só um vazio de se sentir incompleto, talvez, né, e vai buscar essa suficiência em as coisas externas, né, e desse vazio eu comecei a querer aprofundar, e aí eu fui no psicodélico, comecei com psicodélico, né, não só o LSD, mas o cogumelo, né, o psilocimina, né, por uma experiência de um amigo lá, eu falei, ah, vou, tava perdido assim e... Um disclaimer importantíssimo aqui, eu imagino que o Gustavo vai concordar comigo, não é pra qualquer um, mesmo, se você tem qualquer propensão a algum transtorno esquizo ou esquizóide, pelo amor de Deus, não chega perto, é assim, ah, nossa, mas agora até o HC e até o Einstein também e o Sírio estão fazendo pesquisas com psicodélicos, e sim, são super promissoras, mas assim como a gente não toma antidepressivo à revelia, a gente não toma hormônio à revelia, isso precisa de acompanhamento médico, porque tem consequência, esse tipo de substância leva a contra-efeitos que, por um lado, se você não tem um ego bastante estruturado, e aqui, ah, o yogi tá falando sobre a importância de ter um ego, é, aqui eu tô usando o ego no sentido psicológico e não no sentido do yoga, você ter a estrutura de você saber quem você é, quais são os seus processos, conhecer a sua sombra sem o pavor de olhar pra ela e descobrir um lado seu que você não conhecia, calma, então, concorda? Totalmente. Porque assim, tipo, você pode abrir portas que você não vai saber fechar, e ver coisas que você não vai poder desver. Não, a gente vê muito isso, né, a pessoa usa, às vezes, o psicodélico pra ter uma, né, uma trip, né, ah, eu quero curtir, então eu vou lá usar o negócio pra ficar, isso, e daí eu vi dentro da EOSC também, né, então, do cogumelo... Algumas das pessoas que eu atendo estão assim, tem dois tipos de pessoas que eu já atendi, em sequência, e mais de uma, assim, umas que abriram essas portas, sejam elas espirituais mesmo, pra coisas não legais, ou portas mentais que estão descangalhando tudo, assim, estão fragmentando a estrutura dessa pessoa. E outro tipo de pessoa que acharam que a experiência foi legal, foi uma coisa sublime, mas aquilo desestruturou a vida prática da pessoa. Ah, entendo. Então, aquilo que você falou no começo, concorda com tudo que a minha tradição fala, assim, todos os mestres da Kriya Yoga vão dizer, olha, a prática tem que transcender a prática, a prática fundamentalmente tem que transbordar pra sua vida diária e fazer a sua vida humana, a prática, ser melhor, porque senão ela é só um enfeite pro teu ego, ela é uma anestesia igual a qualquer outra. Isso, não vai na causa, né? Você fica só... O remédio, né? O remédio faz isso, né? Ela é um analgésico. Ela é exatamente um analgésico espiritual. E aí Obrigado.